Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma tarde sua aqui na nossa RedeTV. Muita coisa pra gente falar hoje, não é? Olha, daqui a pouquinho conosco, o Vladimir Alves e seus buchis, o Felipe Campos e seus bafões, o Thiago Rocha com as suas informações e opiniões, enfim, a gente abre a nossa roda da fofoca. Hoje a nossa primeira página é muito light, é uma primeira página mais de admiração, de afeto, de carinho. De poder desejar coisas boas pelo troco, troco, sei lá, como uma retribuição, na verdade, de tudo que ele tem dado pra gente durante todos esses 50, 60 anos de televisão, aparecendo, entrando nas nossas casas e levando pra gente muita, muita, muita alegria, diversão, muitas risadas, muita coisa que só levanta o astral da gente pra dormir legal e na segunda-feira encarar de novo o batente. Claro que eu tô falando de Silvio Santos, hoje completando 88 anos de idade, gente. Não é maravilhoso? Tem como não amar? Fala a verdade, não tem, não é? É o maior comunicador mesmo, é o maior apresentador, é o maior animador, é o mestre da comunicação, da TV brasileira, né? E de rádio e tudo que vocês possam imaginar. Comunicar é com ele mesmo, esse é o dom. Só que muita gente comunica de várias formas e a linguagem dele pra comunicação é a linguagem da alegria e foi com isso que ele conquistou o público, né? E tá aí fazendo a alegria da gente durante todos esses anos. São 88 anos, como eu escrevi no meu Instagram, de talento e de alegria. Então, quando a gente pode dar uma retribuição falando de todo o carinho que todos nós temos por ele, o respeito, a admiração, que a gente considera realmente ele genial, porque é mesmo, né? Ele veio de uma geração de artistas que já nascem sabendo com toda certeza e aí só nos resta mesmo dar os parabéns, desejar muita saúde, vida longuíssima, que possa desfrutar muito do amor da sua família e de carinho desse Brasil inteiro, que realmente tem no Silvio uma referência do que é o dia de domingo, né? Porque sem Silvio aí a gente se perde no calendário da semana. E tem uma coisa muito bonita, ele não gosta de homenagens. Hoje é um dia que ele sabe que ele vai ser super homenageado, mas ele não gosta de homenagens. Mesmo assim, existem vários depoimentos, eu tô aqui com uma lista deles de pessoas, né? Que realmente quiseram dar uma mensagem pra ele. A revista Glamourama, no seu site, foi ouvir a Iris, a mulher do Silvio, e três das suas filhas. E tem o Gugu falando, Ana Maria Braga quebra o protocolo na Rede Globo de televisão, parabeniza o Silvio também, o Louro, claro, né? E quem mais? O Gugu também fala, muita gente. A Maísa fez uma coisa que é muito bonitinha, que a gente vai mostrar pra vocês. Foi tipo uma previsão. Ela falou uma coisa quando ela era pequenininha, quando ela trabalhava com o Silvio, e hoje bate perfeitamente. Então, ela disse que foi uma previsão, uma premonição que ela teve. Já, já a gente mostra pra vocês. Olha, no site da Glamourama, tem a Iris Abravanel, a mulher do Silvio, dizendo, e ela é que revela essa história que ele não gosta de homenagens. Diz assim, você não gosta de aniversário, não gosta de bolo de aniversário, não gosta de apagar um monte de velhinhas de aniversário, e também não gosta de ganhar presentes e nem que façam homenagens pra você. Você é um ogro, olha só o que a Iris fala. Mas você é o meu ogro mais amado. E eu te desejo vida longa e saúde mesmo assim. Parabéns pelo seu aniversário, meu amor querido, diz a Iris Abravanel. A Silvinha Abravanel, filha do Silvio, diz o seguinte, olha. Papai, desejo a você um feliz ano novo de vida que continue sendo abençoado pelos anjos de Deus. Que tenhas muita paz, amor, saúde, felicidade, família sempre reunida, essa sua alegria contagiante, prosperidade e muita luz em seu caminho. Te amo, paizinho, muito e sou grata por ser sua filha, disse a Silvinha, que contou uma curiosidade sobre ele. E ela diz, meu pai ama, ama doces e o preferido dele é sorvete. Então vocês já sabem, né? Olha, Patrícia Abravanel, filha do Silvio, também deixou essa mensagem. Só tenho motivos pra comemorar e agradecer. Ver meu pai chegar aos 88 anos, cheio de vida, acordando diariamente entusiasmado pra trabalhar, cheio de novas ideias e causando com seu jeito brincalhão e irreverente, tudo isso é precioso demais. Que Deus continue o abençoando com essa saúde incrível. Curiosidade que a Patrícia revelou ao Glamurama sobre o pai. Ela diz, olha, dizer que tudo é besteira, quando eu vou compartilhar alguma preocupação minha com ele, ele diz, filha, mas que besteira. E o pior é que ele tem razão. Tudo passa tão rápido e Deus tem sido tão generoso com a gente, todos com saúde, com muitos bebês pela casa, que sim, tem razão, né? Perto da grandiosidade das bênçãos que temos recebido, se preocupar com coisas do dia a dia é realmente uma grande besteira, segundo o conselho do Silvio Santos pra filha. Daniela Beirute, filha de Silvio Santos, eu desejo que ele desfrute cada vez mais as filhas e os netos, disse a Dani Beirute, viu? Faltaram a Cíntia, a Renata, a Rebeca, mas elas postaram suas próprias mensagens. E Ana Maria Braga quebrou mesmo o protocolo da Globo, que nem saber, e tá certa, não é? Mandou mensagem no ar pro Silvio Santos pelos 88 anos dele, dizendo o seguinte, olha aqui, a Ana Maria Braga, ela falou assim, hoje é aniversário do nosso Silvio Santos, ela quebrou o protocolo, porque realmente o Silvio é um patrimônio da televisão brasileira, é história viva da televisão brasileira, independente de prefixo, de qual canal ele esteja, ou ele seja dono, não interessa, interessa é o que ele representa pro país inteiro, pro público todo. Foi por isso que ela disse o seguinte, hoje é aniversário do nosso Silvio Santos, né? Transcorre a vida da gente, e o Silvio Santos está aí, disse a Ana Maria Braga. O Louros Zé gostou da homenagem da Ana, se empolgou e imitou o jeito do Silvio falar, Mauê, parabéns, né? Disse aí o Louros Zé. Gugu não poderia ficar de fora, né gente? Sempre apontado e até escolhido durante um tempo pelo Silvio Santos, como seu sucessor natural, ele também não deixou essa data passar em branco. E o Gugu deixou a seguinte mensagem, cheia de imagens do Silvio, assim, de momentos que ele viveu com o Silvio Santos, quando ele ainda era do SBT. E ele disse, hoje é o aniversário do querido Silvio Santos. Desejo muita saúde, paz, amor, prosperidade e muitos anos de vida, escreveu o Gugu na legenda da montagem. Nas imagens ele aparece em diversos momentos com o Silvio, tanto profissionalmente, mas também pessoalmente. Aliás, o Gugu foi o grande responsável pelo presente desse ano, que foi a imagem, tamanho natural do Silvio, que ele trouxe dos Estados Unidos, que ele importou dos Estados Unidos, vocês lembram disso, né? Um super presente realmente que o Silvio amou. Essa informação é do TV Foco. E com a Maísa, aconteceu essa coisa bonitinha que eu falei pra vocês, que é o seguinte, gente, quando ela era pequenininha, quando ela participava do quadro com o Silvio Santos, o Silvio perguntou pra ela o que era ser velho pra ela. E ela falou, olha só essas coincidências da vida, que velho era ter 88 anos de idade, que é justamente a idade que ele tá completando hoje. Ela lembrou disso, ela postou esse videozinho, e ela deixou escrito o seguinte, Silvio, segundo... É, vocês vão ver o vídeo da Maísa, vocês vão ver. E ela disse o seguinte, Silvio, segundo minhas previsões de criança, você já chegou à velhice. E deu risada, mas com o espírito de um jovenzinho. Muito juízo, felicidades e bênçãos. Feliz 88 escreveu a Maísa. Vamos ver esse videozinho, onde ela pequenininha, ele pergunta o que é a velhice pra você, ela fala quando tem 88 anos. Olha a cabeça de criança. E ela postou agora, vamos ver. Pergunta pra Maísa. Oi? Pergunta pra Maísa. Eu? Quando é... Pergunta pra Maísa. Quanto é que ela considera o homem velho? Como? Não, quando? Quando é que o homem é velho? Quando é velho? Quando tem... É... No... Oitenta e oito anos. Quando tem oitenta e oito anos, é velho? Muito. Se você encontrasse com Deus, na rua da sua casa, o que você falaria pra ele? Deus, me dá a sua paciência, me dá a sua calma, me dá felicidade. Concentra e oito anos. Tchau. Tchau. Que coisa, né? Que bonitinha, realmente. Essa Maísa, a gente gostava muito. Quando não tinha ataque de malcriação também. Mas olha só a cabecinha de uma criança. Ela fez cálculo, ela fez, ela ia falar noventa, ela achou muito, assim, logo que passou na cabecinha dela. Ela arredondou devagarzinho pra oitenta e oito anos, que é a idade que o Silvio, graças a Deus, tá completando hoje. Muito lindinho, né, Vladimir Alves? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sônia. Todo mundo aqui pra nossa roda da fofoca. É muito gostoso começar hoje dessa maneira, não é mesmo? Uma data tão feliz. Uma data tão especial, um comunicador, né, que o Brasil inteiro admira. E a gente se orgulha de ter o maior comunicador do mundo. Ele é o do mundo mesmo. Um brasileiro, um empreendedor, um pai de família, um avô, um bisavô, que tem a sua vida marcada pelo sucesso, pelo empenho e por tudo que o Silvio conquistou nos últimos anos. E o mais importante, ele não deixa de dizer todos os domingos que o que ele conseguiu, o SBT, as empresas que ele criou, foram graças à parceria com o público de casa. Então, dividir a sua vida com esses momentos e ter aí uma concessão que é pública, mas que graças ao empenho do Silvio e a participação das pessoas de casa, que ele jamais esqueceu, tanto que ele faz... Os colegas de auditório, né? Divide aquele momento que é o programa dele com centenas de participantes lá no programa. Então, é uma felicidade muito grande. Parabéns pro Silvio. Até chover no molhado, né? Mas as pessoas, ah, esses gente, vocês puxam o saco do Silvio. É, que se dane. Puxa o saco de quem tem, né? Exatamente. É isso mesmo, o Thiago Rocha. Não, o Silvio é um visionário, né? Ele conseguiu fazer o que poucas pessoas conseguiriam fazer em tão curto espaço de tempo, que é ter várias empresas, que é continuar fazendo aquilo que ele ama, que é a comunicação. Ele ainda faz uma maratona de quatro horas, gente. Quatro horas e com muito, esses dias, que é o dia que eu cheguei tarde em casa? De segunda pra terça. Segunda pra terça, aí eu fui abrir pra ver como é que tava a audiência. Porque o Silvio tava com roda-roda duas e meia da manhã. Sabe o Silvio Santos era primeiro lugar com roda-roda, trazendo a Rebeca naquela reprise, a primeira vez que ela pisou. Então, assim, precisa ser muito fora da casinha, precisa ser muito diferenciado pra fazer o que esse cara faz. É diferente, é daquele que você fala, é um em dez milhões. Porque, olha, o Silvio é diferente. A gente bebe dessa fonte e parece que essa fonte nunca se esgota, né? Porque ele tá sempre se reinventando. É verdade, é verdade. Parabéns, Silvio. Eu até falei no Instagram, no meu Instagram hoje, que eu coloquei uma foto pra dar parabéns, né? Todo mundo quer fazer isso, tá fazendo isso, porque ele merece de verdade. E eu tava falando isso, que, assim, a gente que pôde trabalhar com ele participando dos programas, você só aprende, não tem jeito ali, sabe? Cada vez que ele está no palco, ele é uma aula de comunicação. E eu ficava, sabe, muito atenta àquilo. Então, eu aprendi muito com o Silvio, mas muito, muito, muito de verdade. Só tenho a agradecer. E também, eu espero ainda ter centenas de outras aulas com ele, tendo o privilégio de estar no palco, ao lado dele, outras vezes. Porque isso realmente, gente, é um privilégio. É sempre, sempre, sempre um aprendizado. É muito interessante, mas ele não para de evoluir. O Silvio não é um produto pronto. Ele se reinventa. Ele se reinventa a cada minuto. Às vezes, ali, na sua presença, na sua cara, ele já fez alguma coisa que é novo, já mudou o rumo da situação, já encontrou uma outra saída e sempre motivando o público. Então, isso eu acho que é uma coisa genial, de verdade. É uma palavra que eu uso que não é de graça. É um dom muito especial que Deus dá para aqueles que são os escolhidos, de verdade. Escolhidos para fazer bem para os outros, não é? Porque alegria não tem preço, viu? Felipe Campos. Você sabe que eu trabalhei, né? Vocês sabem que eu trabalhei com ele durante seis anos. Verdade. E talvez tenha sido o maior presente que eu recebi na minha vida. E você abriu o programa falando justamente que essa geração nasceu numa época que eu acho que as crianças cristais, que nem a gente costuma dizer. Sim, é, eles são. Eu acho que eles já eram cristais, na verdade, né? Porque ele vem de uma geração aí de Silvio, Raul, Moacir Franco, enfim, todos eles, né? Hebe, né? E Hebe, né? Então, eu trabalhei com o Silvio e você também comentou isso. O Silvio Santos não ensina absolutamente nada para ninguém. Ele chega no palco, a única coisa que você tem que ter com ele é muita disciplina. Sim, claro. Porque é 11 horas da manhã ele começa a gravar, 11 horas ele está no palco. E aí todo mundo já tem que estar de prontidão, pronto, sabendo o que vai acontecer, né? E ali eu acho que ele começa a dar grandes dicas para você, né? Sobre a comunicação, sobre a história. Ele ensina pelo exemplo, né? E o Silvio Santos, sem dúvida alguma, além de ser o maior comunicador, é o homem que mais viveu dentro de estudo de televisão. E é o homem que mais ficou no ar durante todos esses anos aí que nós temos a televisão junto conosco. Eu acho que uma das maiores lições que eu recebi do Silvio Santos, foi na época que eu entrei no SBT. Sim. Eu era ator e eu estava começando no jornalismo, né? Que eu consegui me formar através do SBT, graças a Deus. Deus é Deus. E aí, eu estava... um dia ele pegou a Ellen, pegou e foi fazer aqueles testes com ele. A Ellen Rocha, né? A Ellen Rocha, isso gente, a Ellen Rocha. Aqueles testes que ele faz, que ele joga o microfone na mão e fala, fala com o auditório. Seja o que Deus quiser, né? Ele faz isso. E ele fez isso com a Ellen e fez isso comigo. Aí ele chegou pra mim, pegou e falou assim, você vai pra comunicação. Você, como que é que ele fala? Você, ô Felipe, você vai pra comunicação. Isso. Mas você não tem jeito. É. Ellen, você vai pra novela, sabe? Sim. E na hora, né? Na hora, assim, sabe? Então, ele tem... A visão, né? Ele tem um olhar, assim, ele tem um olhar muito afiado, né? Uma sensibilidade muito dele, né? E eu acho que eu só tive sorte. Gente, olha, se tem um cara que nasceu com uma cruz vermelha nas costas, pra Deus nunca perder de vista, esse cara fui eu. Ai, são dois. Porque, olha, eu tive sorte de trabalhar, de começar, graças a Deus, minha carreira trabalhando com o maior nome da televisão brasileira e agora trabalho com uma das maiores comunicadoras do nosso país também. Imagina, também me exagera. Menos, Felipe. Que pra mim, na minha opinião, me desculpem, assim, quem achar ruim, que tô um pouco mexendo, pra mim é uma das melhores comunicadoras do país. E se não for, na televisão aberta, e se não for, a minha piora. Eu te amo, mas não precisa exagerar. Obrigada, querido, obrigada mesmo. Vamos girar nossa roda? Mas ainda a gente fica na família Bravanel. Porque eu acho que você também tinha alguma coisa pra acrescentar em relação a esse assunto. A gente viu o Danilo Gentili, eu não sei se já passou por inteiro, mas o Danilo Gentili pedindo a Rebeca, a Bravanel, em casamento. Certo, já teve o lance do Henrique Castelli, tem a história do Danilo Gentili, tem Alexandre Pato na lista. Eu sou com a terceira. É isso, você tá com a terceira? Tem os consultores da empresa de cosméticos, que ela tá em cima. Eu não sei o que a Rebeca tá querendo. Isso de confundir, ela aprendeu com o pai dela, viu? É, né? É, de confundir, você vai nunca saber o que que tá acontecendo. Você tá achando que tá queimando, é mais tímido. Tem a Rebeca que eu me identifiquei com ela num momento total, que vocês vão ver aí, é o momento da flexão. Gente, vai não saber fazer flexão na casa do chapéu, porque realmente é uma coisa muito engraçada. Eu também não consigo. Acho que foi pra ajudar o consultor, não foi? Foi, foi sim, que ela pegou esse despojo pra fazer isso. Mas vamos começar por onde? Vamos começar pelo Danilo Gentili? Vamos ver esse trechinho aí. Alguém tinha falado aqui, eu não me lembro, nem vou citar nomes, porque de repente eu posso pôr a frase na boca de alguém errado. Mas que tinha falado assim, puxa vida, eu já vi que existe um clima entre a Rebeca e o Danilo Gentili, e de repente... Eu também nunca tinha visto, mas alguém falou aqui na... Do Henrique, tudo bem. É, do Henrique, tudo bem. Olha, eu já ouvi muitas histórias. Ele é bem bonitinho também. Eu já ouvi muitas histórias. Então, o que foi? Eu já ouvi muitas histórias que ela arrasta tipo um olharzinho assim pro Danilo. Pro Danilo, é mesmo? Eu já ouvi algumas histórias a respeito disso. Então ela é correspondida, porque ele resolveu pedir a Rebeca em casamento, vamos ver agora. Você tá namorando, Danilo? Eu tô aqui pra trabalhar, pra ajudar vocês na competição, eu tô aqui pra vir aqui e elogiar, tá tudo muito bem. Ninguém sabe da vida amorosa do Danilo, assim como ninguém sabe da minha, entendeu? Vou lavar minha mão. Eu sou tímido pra esse assunto, vamos, vamos. Eu sou tímido, eu sou tímido. Você acha que a Rebeca e o Danilo combinam? A Rebeca e o Danilo? Eu acho que é muito alto. Aliás, eu acho que é muito alto pra qualquer pessoa. Eu não sei, ele parece um molecão de... Eu tô falando tudo isso porque eu estou solteira, entendeu? Eu quero ver se eu elimino a Rebeca pra ficar com ele. Há uns dois anos que eu falo isso. Ele continua solteiro e ela continua solteira. Não pode ser coisa do destino. Eu acho também que você... Alguma coisa tem que acontecer. Como você tá falando sério, tá falando com o sorriso. Eu acho que é alto. Até o final desse programa, você tem que pedir, convidá-la pra jantar fora com você. Com filhos lindos. Zaria, os filhos bem bonitos. Eu acho que é sério que eu acho que é um casalzão. Agora eu tô constrindida. Vou perguntar pra Silvinha se ela aprova a entrada desse membro na família. Danilo, eu chipava você e a Rebeca, mas agora eu tô... Eu também chipava, mas agora... É, você não chipa eu e a Rebeca? Eu chipava, mas assim... Eu não sou um partidão. Não, olha pra mim. Eu quero saber, vou fazer uma pergunta muito séria pra você. Você aprova a entrada do Danilo Getílio na sua família? Não. Pronto. Eu tô aqui. Eu ouvi isso, hein? Eu sou sincera. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso, hein? Olha, muito obrigada de não ter vindo me atrapalhar durante o meu processo, porque eu tô quase terminando. Por que você não aprova? Agora você vai ter que escutar. Você só tá falando, 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 vai ouvir. Beleza. Por que você não aprova? Por quê? Porque... Porque a minha irmã é muito legal. Eu não sou legal? Muito. Mas a minha irmã é muito legal. Muito legal, assim. E ela merece uma pessoa legal também quanto é... Ou seja, o Danilo... Não, calma, mas merece um príncipe. É porque elas tão me zoando. Eu sou muito sensível. E os noivos, Danilo Gentili e Rebeca Bravanel. Um aplauso. Que loucura. Que loucura. Tô casando mesmo. Tô casando? A única palavra que você vai falar é sim. Você viu que tudo que eu já passei aqui hoje... Mas é porque ele é envergonhado. É normal. Ele é tímido. É normal. É tímidez. Ele tem que cantar a pessoa que agarra ele. Entendeu? Que fala, vem cá, neném. E vai... E faz assim, ó. Entendeu? Mas eu não sei se eu sou assim. Ah, não precisa. Mas é só metáfora. É só metáfora. Meu coração já é seu. Você aceita ser a minha esposa? Rebeca. Meu coração já é seu. Eu nunca casei. Porque eu sempre achei esse momento muito... Eu só faria com uma pessoa muito especial. Eu me guardei pra esse momento durante toda a minha vida. É o mesmo texto que ele mandou pra mim. Cala a boca, cala a boca. Você quer ser a minha primeira e única esposa? Primeira e única esposa, né? A mulher gosta de ouvir essas coisas. Primeira e única, sempre. Mas não assusta, assim, direto pro casamento? É, não sei o que vai acontecer. Ainda mais que tem o Henrique Castelli. Aliás, o Henrique conversou com a gente também. Falou em relação a essa história com a Rebeca. Não sei se a gente tem aí pra mostrar. E também tem a história do Alexandre Pato agora, né? Quer mostrar agora o Henrique? Então vamos lá. Vamos ver o que ele falou pra gente em relação à história da Rebeca. Aquela paquera, um crush do outro, né? Ou pelo menos ele e dela. Que começou no Teleton e também pela Cupida. Patrícia Abravanel. Vamos ver agora. Hoje tem Henrique Castelli no A Tarde é Sua lá. Sendo mimado, tirando foto. E a gente bate um papo muito especial com ele e Sônia Abrão. Tem Rebeca Abravanel. E aí? É amizade? Pode virar namoro? E a gente bate um papo você aí de casa. Tire suas conclusões. Fazia tempo que eu não te entrevistava, viu? Eu tava com saudade. Mas não faz tempo que eu tô no programa da Sônia. Tô toda hora aí no programa da Sônia. Beijo, Sônia. Você é mais do que querido. A Sônia sabe que minha mãe adora ela. Minha mãe assiste todo dia o programa dela. Qual o nome da sua mãe? Terezinha. Ana Terezinha. Que audiência deliciosa. Mil beijos pra sogra do Brasil. Pois é. Quanto você já ouviu isso ao longo da sua vida e carreio? Bastante. Mas é uma boa sogra. Acho que eu que... É, é uma boa sogra. Filho lindo, bem sucedido, feliz. Obrigado. São Paulinho. Aí a Sônia vai me matar porque ela é corintina. Aí, tadinha. Não adianta, né, Henrique? Eu tava lá no Teleton quando Patrícia Bravanel deu uma desculpida. Você, todo galã no palco, seu lado beneficente também de se doar, porque a gente sabe que o Teleton é mais do que mexer com o nosso coração. Ela brinca, você ali com a Rebeca. A Patrícia, incrível de copia. Mas de lá pra cá é muito legal, porque a gente vê associado o tempo todo, Henrique Castelli e Rebeca. Você chegou mesmo a chamá-la pra sair, pelo menos naquele vídeo do Caio Fischer? Com certeza, não tem problema nenhum, imagina. A gente não tem, mas você sabe que o povo já começa a enxergar como um possível casal. Com um amigo e segue a vida normalmente. Você não conhecia a Rebeca? Não, não conhecia. Foi ali uma brincadeira, foi muito bacana, foi espontâneo, foi convertido. Eu fui fazer o Teleton, como na TV Globo tinha uma liberação, a TV Globo ficou muito feliz. Eles mandaram um e-mail agradecendo, eu ter ido também, o SBT também agradeceu. Foi muito bacana, as duas emissoras juntas ali, dizendo pela causa. Faz a cerejinha do bolo, acabou quase que você sai casado. Fiquei ali um pouco tímido, porque eu não sabia muito o que falar, porque eu nunca tinha participado ali ao vivo. Então, como eu não trabalho lá na emissora, então eu tava meio que entendendo como é que funcionava. E de repente, a Patrícia foi bom, que a gente soltou, a gente se soltou, a gente se divertiu. Foi engraçado e interessante, porque essa cerejinha do bolo acabou mexendo com o seu lado emocional. Vira e mexe, a gente quer saber. Tá namorando, tá casado, isso é natural. Você já tá mais do que acostumado com isso, o seu lado pessoal. Embora você tente deixar muito reservado muitas vezes, é natural que torne esse público. Chegou, mas você chegou a convidá-la, você tem vontade? Eu tenho vontade de sair com a Rebeca, comer uma pizza. Caramba que a gente vai... Só como amigos, quando eu digo só como amigos, porque a gente tem que conhecer alguém como amigo, depois é que... Não, claro, mas assim, começam as coisas, mas independente disso, relação normal, não tem nada, dá que as pessoas falam muito e aí... Tem o WhatsApp dela? Pois, tem, normal. Você convidou pelo WhatsApp ou só pelo programa do Caio Fischer no YouTube? A gente falou, porque foi coincidência mesmo, foi natural. Aconteceu no palco a brincadeira e depois o Caio, que é muito meu amigo, trabalha comigo. E o Caio é um palhaço, né, Caio Fischer? O Caio Fischer, que é o programa no YouTube, é onde ali? Fora. Coincidentemente, foi engraçado que eu gravei o programa, eu gravei o vídeo brincando. Falei, sabe que o próximo programa vai ser lá naqueles flores, né? É, fábrica de casamento. Então eu fiquei brincando. Você sabe botar um, né? Porque era uma coisa de surpresa, a gente tinha que brincar. O Caio falou assim, eu tava saindo da academia, tava almoçando, tava com compromisso, tava correndo. Ele faz um vídeo. Eu falei, fala o que no vídeo? E aí bateu a inspiração. Saiu Nisan Guanais, inventa alguma coisa. E aí eu fiz um vídeo brincando com ela e, claro, a gente, ela tá correndo, gravando, fazendo bastante coisa. Eu também, agora, botou a minha vida em ódio, porque o ano que vem, quando começa a malhação, vai até 2020. Isso vai ser, né, 280 capítulos, assim, eu vou ficar bastante ocupado. Então tem que aceitar o convite agora, Rebeca. Eu também tô correndo, assim, se der certo, a gente vai encontrar com a minha pizza, eu, ela, o Caio, com os amigos, assim, tipo, não vai ser um, né, vamos nós dois, assim. Encontra o romance? Vamos, galera, vamos, não, vamos, galera, conversar. Ela não respondeu, hein? Dá risada, não dá risada disso que aconteceu, tá tudo certo. Ela não respondeu, hein? Não, tá tudo... Sim ou não? Dá uma interrogação? Não, foi o que vocês conhecem, tudo que tá acontecendo, vocês estão sabendo. Verdade? Não tem nada acontecendo por trás? Não, eu tô só, olha, eu tô solteiro, tá tudo certo, eu continuo solteiro. Ela também. Tô feliz assim, vou viajar no ano novo, vou pra Carneiro, depois eu vou pra Florianópolis, descansar um pouquinho depois pra começar a gravar. Então eu tô indo sozinho, vocês vão ver que eu vou estar no Reveillon sozinho, porque hoje eu coloquei uma foto, acabei de falar no programa, que eu escrevi Meu Amor, era com muito amor, não era Meu Amor, não confundam as coisas, tá tudo certo. Já deu margem a toda imaginação, que o povo tem imaginação fértil, né? Tá mais do que esclarecido, né, Sônia Abreu? Eu espremi esse menino bonito, perguntei tudo, esse sorrisão, fala muito, sabe o que é mais importante? Tá feliz, querido. Muito, isso é verdade. É isso que é o mais importante. Eu faço muito feliz na minha vida, com 40 anos, eu falei que eu quero ficar mais 20 anos com 40 anos. Opa! Muito bom. Beleza. Você vai ser um homem de 60 também, ó, de tirar o seu pé. Registra aí a imagem daqui a pouco, né, daqui a 20 anos a gente vê. Dona Terezinha, a senhora não concorda comigo? Concorda. Eu, Dona Terezinha e tantas outras de bom gosto. Obrigada. Vai nos atualizando da vida sentimental? A gente vai falando, vocês vão saber, não tem como esconder, né? A gente não consegue esconder nada. Não, não tem como esconder. O povo torce pela felicidade, então. Obrigado, é verdade, eu sei. Eu sei que o pessoal torce, reza por mim, eu também rezo pelos meus fãs. Tá tudo certo. Vai lá. Sinal, Roné, me mata que eu não te abandono. Obrigada. Grande beijo. Beijo. Sempre tê-lo com a gente. Beijo, Sonia. Ai. Tá aí. Gente, o que a Cintia espremeu, coitada do Cintia. Ué, mas você não queria saber? Tem que rir, todo mundo, querida. Ela não largou o osso ali, ó, até ele explicar tudo. A data do casamento, a igreja e o padre. Ela queria marcar a data do casamento. Mas a Cintia jogou a isca também. Você vai ser um 60 anos. Ou seja, o Rebeca. E vai, né? A gente, é só olhar e imaginar que vocês já imaginam que ele vai ser lindo também aos 60 anos. O que é curioso, eu quero saber da Dona Terezinha, se ela aprova a Nora. É, Dona Terezinha, bate uma mensagem aqui pra gente. E liga, Dona Terezinha, que aí a gente conversa, vamos saber dessa história direitinho. Mesmo porque se o filho bobear, sabe que a fila pra Rebeca anda muito rápido. A agenda tá cheia. E assim, tem o Alexandre Pato na parada, que é o bafão do Felipe Campos. É agora, né? É agora? É agora, diga. Rapidinho, vamos lá. Olha só, Sônia, o que me chamou muito a atenção, pois é, foi a história realmente quando eu recebi essa informação. Que o Alexandre Pato, o jogador, né? Tá numa ótima fase também da carreira. Ele está viajando, ele tá fora do país. Aí o que ele faz? Ele retorna dia 19 e dia 21 ele já vai passar o Réveillon aonde? Em Fernando de Noronha. Aí, olha, essa foto que ele está todo bonitão, olha, volta aquela foto, essa foto aí. Olha quem curtiu. Quem curtiu. Olha só, vamos lá. Quem curtiu. Ah, Rebeca. Eu tiquei a foto, mostrei sim. E aí tem outro também que ele tá com a família. Também curtida por ela. O hotel também curtida a foto pela Rebeca. Então, e o que acontece? Eu descobri o hotel e pei. Liguei. 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 Consegui pegar algumas informações. Ele vai realmente passar o Natal e Réveillon lá em Fernando de Noronha. Eu falei, ah, e a mãe dele e tal, não sei o que. Aí fui conversando, enfim, até que eu consegui descobrir que tem uma reserva, mas não tem nome da pessoa. Tem a reserva dele e um acompanhante. Tem uma reserva dele e de um acompanhante. Tá, mas não tem nome. Porém, essa reserva não tem nome. E é pro mesmo dia? Chega no dia 23. Ele chega no dia 21. 21. E ela, olha, olha. Tirando conclusões precipitadas. Chega no dia 23. Ou seja, ele vai passar o Natal e o Réveillon acompanhado. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Exato. Em Fernando de Noronha. E aí, vocês imaginam que isso dá de margem a especulações. Ou seja, realmente... Aí tentei no Instagram da Rebeca, eu tentei buscar algumas fotos. Se o Alexandre Pato tem curtido algumas fotos dela. Porém, eu não consegui entrar. Porém, eu não tenho mais fotos, não tenho nenhuma publicação. Ela tirou muito pouco. Tudo. Pronto, acabou. Agora só ficou nos stories, realmente. Só pra encerrar, a Rebeca fazendo flexão. Vocês têm aí o vídeo rapidinho que a gente vai falar na sequência de Boninho. Expulsou 20 do Big Brother já. Já expulsou. Já começou com tudo, né? Vamos ver a Rebeca fazendo flexão que eu me identifiquei totalmente. Vou lá. Meu Deus, eu não sei se eu consigo. Pra cá ou pra lá? Vai pra lá. Pra lá. Ai! Eu acho que eu tô ficando um pouco velha. Vamos. Calma que vai. Dona Júlia! Dona Júlia! Você tá me olhando? Eu tô aqui pagando... Você tá de olho? Vai, dona Júlia! Ai! Não, não sei a Patrícia. Ah, flexão. Que atrapalha. Quando consegue ir, não consegue botar. Eu também me identifico igual. Você se identifica, né? É um e cai. Você, você malha. Não, eu malho. Mas posso falar só um negócio? Longe de querer ser profeta. Tá. Anota. Rebeca Abravanel vai ser um dos grandes nomes da comunicação. Ela tem se destacado porque ela é diferente. Ela é. Não tô falando das outras filhas. Ela é muito espontânea, né? Não, eu tô falando do papel do povo de televisão em geral. Ela faz televisão porque ela gosta. Ela não faz televisão pra aparecer. Verdade. Aí é que tá o truque. Verdade, não. E tem mais, né? Ela não tem vergonha de rir de si. Eu acho isso... É muito difícil isso, gente. Nossa. É muito difícil isso na televisão. As pessoas saberem rir delas mesmas. Porque aí tá o grande segredo também da história. E é isso. Sucesso aí pra Rebeca profissionalmente, sentimentalmente, que as coisas rolam muito bem nesse ano que tá chegando já, viu? Bom, olha, gente. Tem Boninho que já cortou 20, expulsou 20 aí de uma lista de prováveis Big Brothers, né? Já, já a gente fala aí pra vocês. Mas tem a história de Eduardo Costa. Não aguento mais falar. Olha, Eduardo, não é perseguição. É que você realmente tá nas manchetes. A gente tem que falar. E tem causado, né? Mas ele causou tanto que ele mesmo disse que agora ele está cansado, contrariado com todos os comentários que têm sido feitos em relação a ele na mídia e pelo pessoal nas redes sociais. E veio o processo da Fernanda Lima, que não aceitou as desculpas, vai continuar, é calúnia, difamação. É uma série de coisas que ele tomou uma decisão que eu achei sábia, pelo menos uma coisa sensata, da parte do Eduardo Costa. Se retira das redes sociais. Vai dar um tempo, vai se afastar das redes sociais. Eu dou graças a Deus que a gente vai ficar longe das bobagens que ele fala, das coisas assim, muito, muito tacanhas que ele coloca. E que depois a gente é obrigado a comentar porque gera uma polêmica danada. Então faz isso mesmo, tá, Eduardo? Tira um descanso que você dá um descanso pra gente também. E aí quem sabe na volta, volta com os parafusos no lugar. Volta com mais juízo. Vem tipo aquele efeito avalanche. Sim. Porque você lembra, desde aquela história da pensão, teve a história da Fernanda Lima, tem aspiração política. Um monte de coisa, e aí aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você publica algo nas redes sociais, você acaba até sendo, ficando mal interpretado por conta de qualquer coisa que você fale. Sim, é verdade mesmo. Então eu acho que é uma decisão sábia dele se afastar nesse momento. Vamos ver o que ele escreveu aí, você consegue ler, Vlad? Consigo. Então vamos lá. Tô dando um tempo do meu Insta. Tô cansado e meio contrariado com algumas coisas, sabe? Então resolvi dar um tempo por aqui. Mas quem quiser me achar, é só ir lá no Insta da Vitória. A namorada, né? A namorada. A noiva. De vez em quando vou falar umas besteiras... Vou falar umas besteiras por lá. E você passa, mas não vai muito, infelizmente. Eu agradeço a cada um de vocês pelo carinho e amor que tem por mim. Deus te abençoe. Amo vocês. Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia eu descanso feliz. É isso. É isso, tá. Que bobagem. Ele vai saindo dele pra ficar todo mundo no Instagram da menina. Deixa, deixa. Não, ela não vai. Será que ela vai deixar? Eu acho que era só a questão de pensar melhor no que fala, entendeu? Não. Entender que muitas vezes... Porque o artista é assim, às vezes não quer escutar, né? O cara já tomou tanta porrada na vida. E aí alguma pessoa vai te aconselhar, você fala, não, agora chegou a minha vez de falar. Eu já tenho meus seguidores, eu já tenho meus fãs. Mas eu acho que falta só um pouquinho desse detalhe de falar, pô, eu preciso me meter nessa história? Olha, essa minha opinião vai agregar em alguma coisa? Preciso entrar nesse vespeiro? Porque a maior parte das coisas que ele entrou, ele não tinha nada a ver com isso que tem que entrar. Eu acho que a maior parte das coisas que ele entrou, ele entrou a ação dele. A ação e a ação. Diga. O problema é que a gente bebe à noite. Ah, é verdade. Isso realmente é um problema. Isso realmente é um problema. E aliado à essência da pessoa, pode dar muita encrenca, né? Mas tem muita coisa que ele faz de dia, né? Sim, claro. Mas o Elia falou uma coisa que é importante. É, deve fazer um bom prazer. Bebemos à noite. É, o senhor mesmo. E aí à noite, tipo, tá liberado porque daí já tá... Daí já vem todo o rosto, né? O álcool tira o freio moral. Entendi. Foram várias pessoas que eu estava entrando agora, hoje é um vídeo de retrospectiva, mas teve a história do Capitólio, falaram do suposto estelionato, estelionato, teve a história da pensão. Ele só vem de rolo. Então, um ano de rolo. Tumultuado na vida do Eduardo. Não, e de bobo. De bobo ele não tem nada, né? Pela quantidade de coisas que ele já conquistou na vida, acho que a única coisa que ele tem, a última coisa que ele é bobo. Eu acho que tudo que ele faz, ele faz muito consciente. Sabendo realmente que vai... É da maneira que ele sente que ele pensa. Isso que é de lamentar. Ele sabe que vai gerar polêmica, ele faz questão de assinar embaixo isso. E eu acho isso uma bobagem, porque o artista que ele é, já com a competência e grau que ele atingiu, entendeu? Podia abrir a boca só pra cantar, né? É, e poderia realmente galgar outras histórias e tentar fazer diferente, sabe? Talvez pensar um pouco melhor pra 2019, né? Por isso que eu acho importante esse afastamento. Agora, na boa, acho importante mesmo. Refletir, né? Conversar com as pessoas, trocar uma ideia. A pessoa admitiu que as coisas não estão bem. Sim. O Leonardo, não dá os puxões de orelha nele? Eles não estão mais fazendo show juntos. Não? Acabou o cabaré? Não estão mais. Mas tem projeto tão cedo pros dois. Também, né? O projeto arrebentou. Acho que fez todo o sucesso que podia fazer. Ninguém fala, né? Mas eu acho que também o Leonardo, acho que vê essa quantidade de polêmica e talvez não queira também. Queira dar um tempinho também comigo, né? É, falar assim, olha, deixa eu dar um tempinho, eu também não quero aliar a minha imagem aqui com você. É, professora, final de ano, Eduardo, dá uma descansada mesmo, reflete. Quem sabe 2019 seja um ano mais tranquilo, dependendo aí das suas atitudes de verdade. Eu vou direto pro Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, porque ele também tem informações em relação ao Eduardo Costa. Boa tarde, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pra complementar essa informação dessa reestruturação aí de imagem do Eduardo Costa ao sair das redes sociais, a palavra é essa mesma, Sônia. A expressão, reestruturação de imagem. Eu tenho uma informação segura que ele passou agora do último semestre pra cá a dobrar o investimento com a assessoria de imprensa. Ah, podia dobrar a pensão, né? Pois é, por isso nesses últimos dias ele teve no Cumberça Cubial, teve na Hora Lá do Faro, ele tá com investimento pesado de assessoria de imprensa. E a informação que eu tenho é que essa orientação de sair das redes sociais agora, nesse final de ano, veio por uma recomendação bem incisiva da própria assessoria de imprensa dele, que tá orientando ele aí a reestruturar a imagem dele, porque 2018 não foi um ano bom aí em termos publicitários e de imagem pra ele, com todas essas confusões, Sônia. Sim, eu acho que o ano, pros dois cantores, onde o ano mais pesou em termos de imagem, foi pro Wesley Safadão e pro Eduardo Costa. O Safadão deu uma volta, conseguiu resolver a situação muito bem, por sinal, acertou a parte pessoal, a profissional ele resgatou, a imagem dele tá bem reconstituída aí, pelo que a gente tem visto. Aliás, dia 15, ele tá em São Paulo fazendo um show beneficente também, enfim, ele tá muito bem, graças a Deus. O Eduardo é que precisa realmente fazer esse tipo de coisa. Só queria acrescentar uma coisa, Alessandra, antes de você continuar essa informação. Eu acho assim, mais do que gastar dinheiro com assessoria, se tem esse dinheiro, investe na filha, né, em toda essa situação, que a gente já tá sabendo. Porque mais do que dinheiro pra reconstruir a sua imagem, não é simplesmente uma assessoria que vai fazer isso. Não precisaria nada disso, se as pessoas agissem de uma maneira sensata, coerente, afetiva, né, mostrassem que tem boa vontade, mostrassem que tem respeito por aqueles que dependem dele, que entendem a importância de um filho na vida, a necessidade afetiva desse laço também, de um filho, de uma filha com o pai. Então, tudo isso não tem dinheiro que pague, e ele não precisaria nem sequer pensar em gastar. Porque o que a gente tem pra oferecer pro público também é o exemplo, né? Isso é que edifica muito mais do que uma imagem construída artificialmente. Então, se ele quer mudar a imagem, ele que mude por dentro, né? Ele que realmente amoleça esse coração, ele que realmente assuma que ele erra numa série de coisas, e é isso que ele não quer fazer. Então, ele contrata um assessor que vai montar um Eduardo ideal aí, que não corresponde à verdade. Daqui a pouco, desaba tudo, porque ele vai fazer alguma besteira. Essa não é a essência dele. Então, ele tem que contratar. Ao invés de uma assessoria de imprensa, que deve ser muito boa, porque tá mexendo aí os pauzinhos, e já tomou essa sábia atitude de tirá-lo das redes sociais, eu acho que ele devia mesmo, era encarar de verdade, uma terapia. Era buscar um psicólogo e desfazer esses nós, que fazem dele uma pessoa dura, numa área em que ele deveria ser só amor, e ele não é. E ele justifica das maneiras mais estreitas, mais rasas possível. Então, gente, se a reforma não parte de dentro, a que vem por fora, ela não dura muito. A gente não engana o público a vida inteira, mas de jeito nenhum, né? Era isso. Olha, eu acho que a primeira limpeza de imagem que ele poderia fazer, e que todo mundo poderia apaldir ele de pé, inclusive nós, era dar o apartamento pra filha, a moradia e o carro pra filha. Agora ele tá pagando assessoria, né? Mas agora ele tá pagando assessoria. E outra coisa, assessoria de imprensa, pra isso, eu acho bobagem. Quem sabe até um media training, alguma coisa, pra não deixar ele promover essas coisas. E não ter uma assessoria pra sair apagando o fogo das coisas que ele faz. E ele vai botar fogo sempre. Então, assim, eu acho que, na verdade, aqui é uma grande bobagem. Eu acho que o que o Brasil tá esperando do Eduardo Costa é muito simples, e agora a assessoria de imprensa vai me fuzilar, porque se ele acatar, ele tem que mandar assessoria embora. Aí o Brasil vai bater palma pra ele de pé, que é dar a casa e o carro pra filha. Pronto. Exatamente. Quer fechar? Já, porque o Lobianco vai falar aí. É aquela questão de, realmente, contrata assessoria pra apagar fogo, mas você continua ainda fazendo fumaça, botando incêndio, provocando incêndio, e chega uma hora e fica incontrolável. Aí não tem assessoria que dê jeito. Exatamente. Quer fechar? Já falou o que você tinha pra falar? Não, é. Do apartamento, o que eu penso, é aquela máxima mesmo. Poxa, dá pensão e vai pra justiça procurar fazer uma história diferente. E aí, se o juiz determinar... Como o Sabatão fez, né? Que seja feito melhor. É isso. Continue, se você tem como continuar, que a gente já te interrompeu aqui a Bessa. Fala, Alessandro. Não, eu concordo com vocês, Sônia. Eu acho que isso era uma coisa que eu até estava conversando com essa fonte, que me passou a informação, escutando as opiniões dessa fonte. E essa fonte citou bem isso que vocês falaram, que por ser uma pessoa próxima ao Eduardo Costa e ter essas informações, eu acho que nesse momento, pra ele, o maior gerimento de crise que ele poderia fazer em termos de imagem, seria primeiro reconhecer erros. Claro. E aí, depois fazer um media training e essa opção de sair das redes sociais, ela justamente, ela é vislumbrada por um possível media training, sim. Porque essa fonte disse que ele é uma pessoa muito temperamental nas redes sociais, que primeiro ele vai e fala pra depois saber o que a assessoria de imprensa achou daquilo e aí já é tarde demais, ficaria até feio remover depois tudo isso da internet porque ele sai postando em sequência. Então, foi assim, uma medida prática e emergencial antes de um media training e qualquer coisa se afastar um pouco das redes sociais já que não está segurando a onda. Acho ótimo, acho ótimo, realmente, viu? Próximo assunto, você volta já já, o Marmita falou. Volta sim. Quer deixar a manchete? Cadê? A gente vai, a gente tem pra daqui a pouquinho duas notícias, uma notícia maravilhosa e uma notícia mais infeliz. Ah, tá bom. É, mas a gente volta aí mais tarde. Tá certo, então, obrigada, Alessandro Lovianco, até daqui a pouquinho duas informações mais ele tem pra dar aqui pra gente, viu? Bom, falamos do, o que foi, Marmita? Ah, tem mais bafão, Felipe? Tem mais. Nossa, você tem um fã dos seus bafões, se chama Júlio Fávaro Marmita. Marmita, a filha dele também, viu, que mora lá em Miami. É Miami, né? É Miami, né? É, eu entendi aonde está. Um beijo pra família Marmita. Eu esqueci o nome. Eu esqueci. Marmita e as quentinhas. Ele acabou de me odiar, né? Olha só, vamos lá, zoe, fechou o contrato de um milhão de reais. Fechou. A filha de Sabrina Sato. Ela assinou, gente, ela mesma assinou. Foi lá pro pezinho, ó, ela já nasceu formada, Sabrina falou. Ela nasceu milionária. Graças a Deus. Um milhão de reais. Vai ser muito dinheiro que vai ir mais duro. E ela, ela vai participar de uma campanha de fraldas, ou seja, ela vai ser, ela vai, ela vai ser a garota, o bebê que vai estampar bebê propaganda. As fraldas, enfim. Bebê fralda. Bebê fralda. E vai fazer o comercial também. Que legal. E pra toda essa seleção, a mamãe Sabrina Sato, Karina Sato, que de boba não tem nada, gota, gota dinheiro, né? Dinheiro. É, no débito. ou cartão? É cartão? Eu competente. É, no débito ou crédito? Clédito. Clédito. Aí, passa a nota, 30 recebe. Passa a nota, 30 recebe, no débito, 50, cartão? Não, cartão não é 50, dinheiro 30. E aí, olha só, já vai protagonizar aí o filme. E, Bárbara, quanto tempo? Então, na verdade, eles querem pelo menos esperar passar as festas. Três meses é o ideal pra começar. Não, lógico, não liberariam ainda porque não tem nem cara de recém-nascido. É uma coisinha ainda, né? Não, vai falar nesse comercial, ela vai falar. Ela já vai prestar o Enem, Português e tradicionistas. Bilingue, né? Bilingue, tá bom. E aí, ela vem aí com absolutamente tudo a Zoe. E parece, essa informação não me foi revelada. Tá. Mas, é o seguinte, o que me passaram foi que ela não aparecer, não mostrar o rosto da Zoe faz parte da estratégia comercial. É, mas, ela só vai poder mostrar. Pode até fazer sentido, realmente. Que ela só vai poder mostrar o rosto, realmente, na embalagem. Ah, tá. E o Brito Júnior vai ganhar quanto com tudo isso? Por que o Brito Júnior? Tá pensando agora, né, que ele falou tanta coisa. Ô, Vladimir, você também. Tanta coisa besta e errada. Se ele falasse agora, mas sem aquele tom de maldade, como se realmente você, como é que a gente fala? Comercializar, não. investir na parte publicitária e para um dinheiro para o futuro da sua filha fosse uma coisa negativa. Ou fosse uma exploração de uma criança. Como se fosse uma inveja por ela ser bem sucedida. Exatamente. Foi horrível que ele ganhou tanto dinheiro também, gente. Ele ganhou muito dinheiro. Mas o Vladimir é maldoso. Vai mais dinheiro. Porque o que tinha que colocar o Brito Júnior no meio do palco? A gente já tirou ele até a geladeira. Já entrou Justus, já saiu Justus, já entrou Mion, já acabou a Fazenda. E aí você vem lembrar do Brito Júnior e faz eu malhar ele tudo de novo. Ele não fez nada, mas agora ele está se remoendo lá em casa sabendo que a menina vai ganhar um milhão e ele nada. Ah, entendi. Sabe assim? Mas o Brito, ele ganhou muito dinheiro também. Ele ganhou muito dinheiro. No auge da Fazenda, mais de milha. Mas eu sou super a favor. Do quê? Super a favor. Esse dinheiro está indo para uma poupança, para o futuro dela. É trabalho. Ninguém vai mexer. É trabalho. Se um dia precisar, claro que vai mexer. Cercada de todos os cuidados. Mas cercado, então você vê, essa menina já veio já com tudo, né? Exatamente. Realmente para brilhar e já está próspera. E tem mais é que ganhar mesmo. Eu acho, né? Não é pecado ganhar dinheiro desde que seja honestamente que é exatamente esse o caso, tá certo? Bom, vamos para outro assunto. Enquanto isso, o papai do Danagra só para fechar, está em uma instituição de caridade agora fazendo alegria de algumas crianças. Conta, porque isso é bem bonito. Ele colocou aqui, ele fez um vídeo. Está ao vivo, né? Onde ele está lá distribuindo presentes. Os presentes, inclusive, que eles ganharam no chá de bebê também, porque eles pediram como presente, ao invés de presente para a Zoe, que fosse presente para ser doada para as crianças que precisam, né? Para fazer o Natal das crianças pobres. E aí, agora, eles estão pegando tudo isso que os convidados deram e levando para a criançada realmente. Olha que bonito isso. Está ao vivo isso? São atitudes. Ele fez faz 15 minutos. Ele está fazendo live, então. Olha que bárbaro isso, gente. Está lá ele e a dona Kika. Eu não consegui chegar à dona Kika. Mas a informação que a gente tinha é que iriam os dois. Mas foi promessa, viu? Foi promessa também? Foi promessa em relação ao lembrar no começo que a Sabrina teve o probleminha. Problema de risco mesmo. E eles fizeram uma promessa que parece que todo ano ou sempre eles vão estar prestando apoio a uma instituição beneficente. Está vendo? Muito legal. Acho válido, realmente. Viu? Muito bonito. Isso e a felicidade das crianças, né? Muito bom. É uma criança que asou e dando alegria para tantas outras desde já. Isso é muito legal também. Gente, olha, vamos falar de uma outra coisa aqui que falando em boa atitude, Ana Furtado, ela que na semana passada se despediu do Ed Casa pelo menos por uma temporada porque ela tem que concluir o tratamento em relação ao câncer, né? Ela já complementou a quimioterapia. Está na metade do tratamento de radioterapia. Só falta essa outra a metade. Então, ela se afastou para poder se dedicar totalmente a isso. Em tratamento contra o câncer, Ana Furtado doa mais de 100 mil reais, mais de 100 mil reais ao Instituto Nacional do Câncer para ajudar aí no tratamento das pessoas que precisam, nas pesquisas que estão cada vez mais evoluídas, mais desenvolvidas e logo, se Deus quiser, vai ter uma cura definitiva para os vários tipos de câncer que existe. Então, uma ajuda dessa, gente, é uma coisa maravilhosa. Valiosa. De verdade. E como? Não é? Nossa, e como? Sabe o que me tocou também? Porque, assim, ela conseguiu esses quase 130 mil com a ajuda de outras amigas também que fizeram lá uma vaquinha. E aí você pensa, né? Tipo assim, olha, hoje eu estou numa situação em que eu estou passando por um tratamento. Eu não sei como vai ser daqui em 15 dias, 30 dias. se esse dinheiro que eu estou doando, tem gente que pensa assim, será que eu não vou precisar para o meu tratamento? E você abre mão, né, do que você tem para dividir com as pessoas que também estão enfrentando o mesmo problema. De uma grandiosidade, isso mostra a grandiosidade da própria Ana e das pessoas que estão ajudando também. Tipo assim, olha, eu tenho, mas eu posso dividir. E aí, você multiplica. E isso volta. Então, é dividir, a gente sabe, você sabe que muita gente entra em contato. Uma das coisas que os pacientes também mais sofrem, né, é com náusea, com índice. E tem um remédio específico que não dá para falar o nome, que a caixinha custa quase 150 reais, que é para náusea, né? E aí, entraram em contato comigo, essa instituição, e o que aconteceu? Eu entrei em contato no marketing, pedi, e eles fizeram uma doação bárbara, mas assim, caixas e caixas daquela medicação. Que legal. Tudo bem que mandaram aquelas caixas, que é a amostra grátis, mas que vem assim, cinco, ou cinco, sete comprimidos. Mas eles mandaram caixas e caixas, assim. Uma das coordenadoras do instituto me ligou chorando, assim, falando, Felipe, você não imagina como as irmãs, porque é um hospital coordenado por freiras, você não imagina como as irmãs estão chorando aqui e te agradecendo. Mas eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, como no caso dela que pôde, graças a Deus, doar 100 mil reais, e isso vai voltar para você, bem, mas vários 100 mil reais você vai ganhar pela vida. E se cada um fizer a sua parte, com toda certeza a gente consegue uma batalha grande. Muito legal, muito legal. Olha, eu não sei se está aí já para a gente colocar no ar, colocar no ar o Léo Chaves da dupla Vitor e Léo, já cantando sozinho, se apresentando sozinho, conversou com a nossa reportagem, falou com a nossa reportagem em relação à história de voltar ou não a dupla Vitor e Léo, porque o público da dupla continua aí, continua esperando, eles têm muitos fãs, pelo Brasil inteiro e continuam esperando o retorno, eles não querem acreditar que esse retorno possa não acontecer, por isso que é muito importante que o Léo tenha resolvido falar a respeito e falou, acho que foi com a Cíntia Lima ou com o Bruno que ele conversou, com a Cíntia, dá para a gente colocar agora, Marmita? Dá? Então vamos ver agora o que ele tem para dizer, eu não vi a entrevista ainda, quero ver junto com vocês, juntos todos nós aqui, vamos lá. Sempre um prazer tê-lo na tarde, é sua, já vou começar com uma frase que eu ouvi agora há pouco, quando você estava tirando fotos com as fãs, que são pequenininhas aí eu brinquei, ah, mas todo mundo é pequenininha do lado do Léo, o que você disse? É, eu brinquei com ela, eu costumo falar com as pessoas que veem, isso aí normalmente é de gigante, a frase de gigante, as pessoas que sempre falam, ah, quem é grande não precisa de altura não. A gente pode esperar do seu lado cantor, o seu chapéu de cantor, é carreira solo mesmo? Estou lançando agora, essa semana, dia 14, uma música temática, um clipe temático também, aproveitando o incêndio do Natal, levando as pessoas um pouco mais para o espírito de oração, de espiritualidade, independente de religião, né? Que é a Ave Maria no Morro, que é uma canção maravilhosa, que de repente esteja escondida no fundo do baú para uma geração mais nova, né? E que ultimamente ninguém regravou, então eu escutei essa música outro dia de uma versão italiana e eu me emocionei. E aí eu gravei, fiz um clipe e foi lá na Serra da Cantareira, na cidade de Vagem Bonita. E eu convidei o povo todo, liguei para o prefeito, falei, chama o povo todo para participar do clipe comigo, porque a música fala, é subir no morro para rezar a Ave Maria no final do dia. No fim do dia, morro inteiro, reza uma prece, Ave Maria. E independente de religião, essas coisas são legais, essas coisas são legais. A gente precisa praticar isso o ano inteiro. É um clipe maravilhoso que eu indico para vocês. Esse é um projeto que tem agora novo, solo, mas é um projeto paralelo, né? Eu costumo dizer que as pessoas perguntam sobre o Vitor e o Léo. O Vitor e o Léo Teco, esse e aquilo e mais 11 anos de sucesso. Isso não acaba nunca. O nosso legado está aí, as músicas estão aí, não tem como morrer. E não vai morrer também na prática, nos palcos, porque daqui a um tempo a gente volta a fazer show. Agora os projetos paralelos vão acontecer. Graças a Deus. Tanto meus quanto deles. Sem dúvida, estaremos prestigiando. É bom que aconteça. Vamos brindar a vida. Obrigada, um ótimo fim de ano. Saúde, paz para sua família que 2019, muita coisa, sempre. Avante 2019, saúde, sabedoria, felicidade. O Brasil está mudando. Que coisa boa, né? A crise sempre quer dizer algo. A queda quer dizer algo. O fundo do poço tem que subir, né? É, a gente quando passa por alguma aprovação na vida, ela quer dizer algo, essa aprovação. Deus te ouça. Obrigada, querido. Obrigada. Sônia, um beijo para você aí. A tarde é sua e a minha também. Ah, que bom. É simpatia aí. Que graça. A tarde é nossa, né? De todos nós, realmente. Beijo para você, Léo. Dá um beijo no Vitor também. A gente espera que 2019 seja um lindo ano para vocês e que volte um projeto em dupla também, porque é isso. Todos nós estamos esperando de verdade, viu? A Simária também veio aí com um clipe solo. O que isso quer dizer? Hein, Felipe Campos? É, o que quer dizer? Eu já estou falando isso há já um mês e meio. Você acha mesmo? Eu acho, não. Eu tenho certeza. Porque o Léo diz que o projeto solo dele não significa nada em termos de da dupla não voltar. O que acontece é o seguinte. A Simária para você é outra coisa, é separação. Completamente, é outra coisa. Tanto que o Cacá Diniz parece que ele já não está mais tomando conta das coisas da Simária também. Só da dupla. Só da dupla. Da dupla só. E ele toma conta da Simone, que é a esposa dele. Tanto que ela está num retiro espiritual, viu, gente? Já saiu. Ela já saiu? Já voltou. Ela já voltou? Já voltou. Mas ela ainda está afastada das redes sociais, né? Sim, sim. Então, porque o Cacá ontem, inclusive, ele falou, olha, gente, para de ficar levantando especulação, porque ela está no momento dela com Deus. Deixa ela. Ela vai voltar para as redes sociais, mas não adianta ficar especulando. É, elas postaram essa foto recente aí. E o pessoal fica especulando justamente para que a pessoa responda, né? Sim, claro. E então, o que acontece? Ela está bem e a Simária já está lançando, já está começando aí. A Simone vem com o projeto para 2019. Você viu? Para fevereiro de 2019. Mas o clipe, vocês chegaram a ver o clipe da Simária sozinha? Eu só vi a chamada. É? E é bonito? Eu não assisti. A gente não tem aí para mostrar, Marmita? Não? Tem? Tá bom. Então, a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, porque fica assim. Aí, ó. Olá. Fingi a ser minha amiga E eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade lhe consome Isso pra mim foi dupla traição Você e a minha amiga Vão morrer sem meu perdão Quando a gente se conheceu O amor entre nós nasceu Ele me mandava flores Seu jeito de agir Era tão lindo Me colocava no colo Beijava minha boca Era tanto desejo A minha amiga dizia Eu nunca tinha visto Um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte Que eu tinha que cuidar De um homem lindo assim Mas o que ela queria Era arrancar ele de mim Ela entrou dentro da minha casa Fingia ser minha amiga E eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade lhe consome Ai, acabou Obrigada Meu Deus Sônia, tô um lenço aqui Vem pegar o lencinho aqui A Sônia queria dormir Lá no colchão Fala, meu Deus Estou sofrendo aqui Não dá pra dormir Mas peraí, Simária Tá Joelma demais Essa história Demais Tá desafinada, né? Com a gente comenta Tá muito na cola da Joelma Isso assim Não dá Melhor cantar com a Simone mesmo Tem uma notícia aqui Que é O que é isso? Não Por que vocês estão fazendo isso? Acabou Acabou Acabou? O que é? A Simária? O clipe Ah, o clipe Já acabou? Já acabou, gente Já acabou Volta pra Simone Chega, chega, chega Chega Acabou? Acabou Já acabou, né? Não, foi Não, é o Arnita Para, Arnita Chega Acabou Acabou Obrigada Você adorou, né? Ele adorou A gente que tem que aguentar Com todo respeito Muito ruim Não rolou Eu também achei que não rolou, não Simone e Simária vai Desse jeito Acho estranho Você não achou também? A Racismo Almeida tava por aí, eu vi, parece Felicíssima com a Racismo Almeida Dez paus Gostou, não gostou? Joelma Total Joelma Total, também achei Joelma É, Joelma A gente prefere a original Eu prefiro a original Não achei Joelma, achei desafinado Mas você não achou que tem momentos que a Joelma é escrita? A Joelma não desafina, mas assim, ela desafinou, mas eu achei que tá na cola da Joelma Olha, pode tentar o segundo, talvez a segunda música solo seja melhor do que a primeira É uma coisa assim, um tom mais abaixo Tá muito agudo Sofrido E uma coisa que sempre me chama atenção É a entrevista que elas deram no Pedro Bial Eu chorei com aquela entrevista das meninas Faz tempo, hein? Eu me emocionei Por quê? Quando elas diziam que, principalmente a Simária, que elas não tinham que comer Que elas ficavam, por tudo que elas já passaram E nessa fase tão próspera da vida delas, por que arrumar caso? Por que criar caso? Deixa as suas histórias serem conduzidas, gente E assim, eu já tô enjoando dessas histórias Olha que eu gosto de sofrência, gente Mas tá demais, né? Tá rasgado demais, tá sem falta de imaginação As letras estão assim, sem o mínimo de uma construçãozinha poética Uma imagem bonita que você construa na sua mente pra traduzir um sentimento Tá tudo pobre demais, demais Virou gritaria Só fundo do poço, né? Só fundo do poço, gritaria, sem imaginação A alta naquela época da sofrência, ela chegava Eu gosto de sofrência Aquela rádio adulta de consultório, de médico Não, não é isso É que assim, a sofrência tinha mais qualidade, mais poesia Agora não, tá pura gritaria e vamos chorar e vamos falar Olha, sei lá, a namoradinha do amigo meu, do Roberto Era o meu conhecimento melhor do que isso, há 40, 50 anos atrás Até o Pablo mesmo, né? O Pablo da sofrência, não o Pablo Vittar Sim, claro Eu acho que esse cara bilubilou, né? Você gostava, né? Bilubilu, bilubilu Fala 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 Só não fala que é o outro que ele vem Fala Me deixa aqui Não, vai lá dançar Já está na hora Você quer o quê? Bom, gente Se a gente fizer o inferno, a gente ia mandar embora Ninguém paga boleto Eu vou interromper essas nossas brincadeiras aqui Porque é um assunto muito sério Já está sendo ventilado A própria pessoa já colocou nas redes sociais É a Ana Hickman aí denunciando mais um perseguidor Ah, não é possível Então vocês imaginam o desespero em que ela se encontra Ninguém se recuperou daquele trauma ainda do perseguidor no hotel em Belo Horizonte Que terminou em tragédia A Ana tem as marcas profundas disso O Gustavo ainda está envolvido nisso em termos de justiça Respondendo aí a processos, não é? Tem toda essa história que vocês já conhecem E vai se repetir esse pesadelo? Esse é o medo da Ana Hickman Eu tenho aqui a notícia Você quer colocar o vídeo primeiro, Mamita? O que você quer fazer? Vamos colocar a própria Ana falando Porque, nossa gente, isso é um choque De verdade Não dá pra pegar e já não ficar apavorado de cara Mesmo que não seja na mesma dimensão do outro Mas é de apavorar Vamos lá Oi pessoal, tudo bem? Essa mensagem agora não é uma mensagem legal Porque eu mais uma vez estou sendo perseguida por uma outra pessoa Totalmente descompensada Uma maluca Que começou mandando mensagens nas minhas redes sociais Tentando me atingir de todos os jeitos Me ofendendo, falando absurdos Depois, quando ela percebeu que eu não dei corda Foi pra pessoas próximas a mim E ela está pegando muito pesado É uma pessoa que está me perseguindo E tem o mesmo perfil do outro rapaz Que quase tirou a minha vida Que apontou um revólver pra minha cabeça Quase acabou com a minha família toda Ela se diz não morar aqui no Brasil É uma brasileira que mora em Portugal Eu comecei bloqueando Mas eu percebi que a perseguição continua Com os meus amigos e com todo mundo que está Antes a gente apagava e bloqueava Dessa vez não dá mais Eu não vou mais viver com medo Ela está me assustando Está me perseguindo Está me coagindo Está falando coisas muito pesadas E eu não posso deixar desse jeito Então eu estou tornando isso público Eu tenho medo sim de pessoas Que escrevem certos tipos de mensagens Te ofendendo Falando da sua moral Da sua parte física Falando da sua família Falando coisas absurdas Inclusive de demônio Você pode achar que está escondida Em outro país Atrás de uma conta de Instagram Mas se você queria a minha atenção Você conseguiu Você me assustou Você me deixou apavorada Assim como um outro maluco um dia Quase acabou com a minha vida E da minha família Eu não vou tolerar um outro psicopata Na minha vida Pode ter certeza que as atitudes Já estão sendo tomadas Para me proteger Proteger toda a minha família Viu? Você me assustou Você conseguiu me intimidar Mas eu não vou mais ficar calada Chega Chega Não vou tolerar mais uma pessoa Fazendo mal para a minha vida Nossa gente Mas o que que é isso? É psicopata mesmo Depois diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar Pois é Pois é Né Gente O que que tem essa história da Ana Dois anos Acho Né Dois para três anos Alguma coisa assim E agora se repete A única diferença que era um homem Agora é uma mulher Se diz mulher Vai saber Vai saber É o perfil realmente É dela estar assustada mesmo E eu acho que a Ana está fazendo a coisa certa Bota a boca no mundo E bota a polícia para trabalhar Que isso já Já pelo jeito Já foi feito Já está sendo feito E daqui a pouco Está localizado tranquilamente Entre em contato com a doutora Eliana Passarelli Que rapidinho acha Rapidinho acha esse pessoal Agora a quantidade de gente maluca Que tem rede social Nossa gente Mas que junte ação Não está no gibi E assim Tiago você não acha que para algumas pessoas terem rede social Teria que ter tipo uma espécie de visto Tinha que ser avaliado antes de você Eu acho que você tinha que ter uma aprovação maior Com seus documentos O selo de segurança é mais ou menos isso Então mas para nós O selo de coisa de caracterização O que não significa Autenticidade Como é que eles têm aquela base Mas não é segurança mesmo Entendeu? E você só entra lá com um e-mail Que pode ser um e-mail falso Você não sabe onde aquela pessoa mora Você não sabe nenhum documento Torna tudo mais difícil Eu acho que tinha que ser Eu acho que colocar mais É impossibilitar muito mais Entendeu? As pessoas conseguirem ter acesso a rede social Certo Vamos interromper só um pouquinho Porque a nossa repórter Cente Alima Está com a dona Kika A mãe da Sabrina Sato Lá na distribuição de presentes Para as crianças E a gente vai falar um pouquinho disso Também Boa tarde Tchau Oi Duda está aí também Olá Sônia Abrão Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Estou aqui extremamente bem acompanhada Não só da dona Kika Duda Nagli Como também de 100 crianças Que estão sendo hoje Tendo uma tarde maravilhosa Com Papai Noel e tudo Ah que lindo Ganhei uma cartinha aqui Ganhei uma cartinha Não é muito engraçado Olha só Carolina Voluntária aqui do projeto Tem 8 anos E ela passou o bastão aqui no final Assim ó Quando eu for pro céu Você continua o nosso projeto Zou Ai que lindo Bastão pra Zou Entendeu? Isso Que lindo né Sônia Eu disse que é uma tarde muito especial Sônia Porque são 100 crianças O chá de bebê da Sabrina Que a tarde é sua Fez uma cobertura intensa Aqueles presentes todos Dados com tanto carinho Pra Zoe Estão sendo doados aqui hoje Na creche Moinho Com a presença da dona Kika e do Duda Que estão recebendo cartinhas Muito carinho E mais do que isso Vê o sorrisinho No rostinho dessas crianças Não tem preço né dona Kika Nossa eu tô muito emocionada Eu e o Duda aqui A gente tá toda hora conversando assim De ver as crianças É uma comunidade carente Então a gente tá assim Se sentindo bem De poder ajudar E os brinquedos arrecadados No chá de bebê Da Sabrina e do Duda Estão sendo entregues aqui Doados aqui hoje Então assim é uma coisa Que a gente tá se sentindo Muito feliz O Papai Noel Fizeram aprontar uma festinha Aqui Tá lindo Tá linda a tarde né E olha que esse papai Sônia Tá dormindo bem pouquinho Depois que a Zoe nasceu Tá dando Eu sei de olheira Aqui não tô não Devo estar meio pálido Mas é impressionante A gente chegou aqui Eu já fiquei muito impressionado Porque todas as crianças Sentadinhas Educadinhas Muito bonitinho Cara Impressionante E é o mínimo Que a gente pode fazer Porque a gente recebeu Tanta energia positiva Tanta torcida De todo mundo Pra que a Zoe Tivesse uma boa gravidez Que ela nascesse bem Então é É muito gratificante É o mínimo Que a gente podia fazer E a Sabrina Tá aqui em espírito Também A família Ela adoraria estar aqui A gente sabe disso É a cara da Sabrina Faz não sei o que Faz não sei o que Ela liga toda hora Agora Ela tá falando Ela tem ideia Ela liga Ela tá participando Aqui a gente roubou O Instagram dela também Pra fazer post daqui Então o pessoal Pode acessar O Instagram da Sabrina Que vai acabar Conferindo um pouquinho Nos stories Do que tá acontecendo aqui Olha que delícia Sônia Bem Perguntas a gente tem De montão A gente já tá dando o que Duas semaninhas Que a Zoe nasceu Nosso pro Dois meses Porque a gente tá vivendo Tão intensamente Essas duas semanas Que quando A gente fez as coisas Amanhã ela completa Duas semanas Como assim Só duas semanas Né Porque eu já nem lembro Mais da minha vida Antes da Zoe A gente entrou ao vivo Né Sônia O atarde é sua Na porta do hospital Aliás Não teve quem não Acompanhasse A gestação da Sabrina Que parece que durou Dois anos Parece E a Zoe tá gordinha Cresceu Engordou Engordou Ela tá engordando Gente Cem gramas por dia Meu Deus Olha Quanto tá pesando a Zoe Quanto ela tá pesando a Zoe Ah não sei Mas ela tá crescendo Super bem Viu Tá muito Saudável Não para de mamar Puxou a mãe Só quer saber de comer 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 O dia inteiro Mamãe A Sabrina sempre foi muito golosinha Desde pequenininha Dona Kika Sempre comeu super bem Assim o café da manhã De manhã Tinha bolinho japonês Tinha que fritar Tinha que fritar ovos Mas ela teve que puxar também Dona Kika Dona Kika também não recusa A gente tava prestes a entrar Ao vivo aqui Passou uma bandeja de docinho Aí ela Não, não posso Eu vou dar entrevista agora Tá bom Só um Pegou um sonho É fartura na família Na sua casa também Porque sua mãezinha Leda Nagri Mais do que querida Excepcional jornalista Tá vivendo esse momento De vovó Igual a Dona Kika Com muito açúcar As duas vovóis São muito babonas Essa aqui ficou Sei lá Três dias longe Voltou pra Penápolis E já mandava mensagem Morrendo de saudade A minha mãe hoje também Depois eu posso ir lá As duas assim Muito babonas É mó barato Eu nunca senti Eu nunca senti Uma emoção parecida Todo mundo fala Clichê máximo Assim Ah, você vai ver Quando pegar ela no colo Pela primeira vez Nossa, eu fiquei sem fôlego Sabe, é uma emoção Quando eu fui levar As oi pra família toda Conhecer Todo mundo chorando E é impressionante O que que faz Na família da gente, né O amor que mexe, né, Sônia Por favor Você, nosso pessoal da Roda Tiago, Vladimir O Felipe Fiquem à vontade Mais alguma perguntinha Eles têm que voltar aqui Para as crianças Para os presentes Para o Papai Noel Mas, por favor Fiquem à vontade O que vocês quiserem perguntar Eu repasso Tá certo O Felipe queria fazer Uma perguntinha Já que você Fala a história da promessa É, Duda É, boa tarde Duda Dona Kika Parabéns Cíntia Um beijão pra você Olha só É, vocês Teve Teve realmente O que eu ouvi hoje É que vocês fizeram Uma promessa É, quando lá no começo A Sabrina realmente Teve um probleminha Na gravidez E daí A promessa foi Que vocês Iriam retribuir Isso de alguma forma Às outras crianças Isso Isso é verdade Isso compete realmente Não? Isso é verdade Tá O Felipe mandou um beijo O Felipe Campos Ele fez uma pergunta A gente sabe que no início Da gravidez Foi delicado pra Sabrina Ela ficou de repouso Naquele momento Houve uma promessa Pra caso Lógico Tudo corresse bem Como correu Vocês retribuiriam Todas essas bênçãos E uma gravidez saudável Pras crianças Houve uma promessa? Não, acho que não houve Uma promessa Não Não houve uma promessa Sim, mas acho que O sentimento sim É como se fosse Uma promessa Mas a gente Desde sempre Tá sentindo Tanta energia positiva Tanta coisa legal Porque Uma criança Desperta isso Só sentimentos bons Só sentimento bom Então a gente Tá só vivendo isso Tá exalando isso E queria poder Participar um pouquinho Canalizar um pouco Dessa energia Pra devolver isso Pra sociedade Pras pessoas Não chegou a ser Uma promessa Mas a gente entendeu Eu acho que Inconscientemente É aquela sensação De gratidão A Deus A vida E as pessoas E a melhor forma De a gente agradecer É se doando também Eu acho que essa é a ideia E pela alegria Dessa família Eu digo que não parou Nas oi não Vai fazer um timinho De futebol Né Duda Acabar essa quarentena Ele continua Batendo nessa terra É, mas a gente Quer fazer uns Três, quatro Vamos ver É dona Kika Haja fartura Dizem quando chega Mais gente em casa É mais água no feijão No seu caso Bota mais cadeira Nessa mesa Porque a família É grande É verdade Mas eu fico muito feliz Que a família Tá aumentando E a Zoe Foi uma benção Nas nossas vidas Porque ela é perfeita É uma gracinha E aí E eu nunca tinha visto Duda Tão emocionado Nem eu Nem eu Nem a gente Incrível Maravilha Obrigada Obrigada Eu quero desejar Pra Sônia Pro Felipe Pro Vladimir Pra Márcia Pro Tiago Dona Kika Agradeço pra vocês Pra vocês terem vindo Pra exigiar aqui Feliz Natal A todos Aqui na Jaro Clima Amém Amém Feliz Natal 2019 Maravilhoso Pra todo mundo Esse é o espírito É verdade Esse é o espírito Sônia As redes sociais E as providências Já estão sendo tomadas É o que ela diz Ela não quer viver Esse pesadelo De novo Já basta o perseguidor De Belo Horizonte Em que a situação Terminou Em tragédia Na vida dela Será que não era o caso Da gente dar uma ligadinha Pro Lordelo Não Que a gente vai ficar Passeando aqui Sobre um fato Dá tempo sim Marmita Ele fala em 3 minutos Ele dá uma direção Pra gente Nessa história Eu acho que é homem Sônia Brão Você acha que é homem? Eu não acho que é mulher Eu acho que é homem Eu acho que isso é bem característico Às vezes de homem Eu acho que mulher Não tem Ela faz de outras formas Assim Mas não acho que seria Tão agressivo Assim Ao ponto Entendeu? Qual a sensação Você tem Tiago Olha, parece que foi ontem Que a gente falou Do bairro Belvedere Lá em Belo Horizonte Onde tudo aconteceu E a gente não acreditava Porque até então Nunca tinha acontecido Nenhum ataque Que você lembrasse A algum artista aqui Sim Aí falamos Bom, beleza Passou Tá resolvendo Ainda é uma batalha Que tá rolando na justiça Sim, claro Mas agora É hora de colocar As antenas Pro alto de novo Claro Entendeu? Porque da mesma Da mesma forma Que já aconteceu uma vez Sim Pode acontecer de novo E a gente sabe Que a Ana Rick Por isso que ela tá Denunciando, né? A gente sabe Que ela tem o direço certo Todo dia ela vai pra televisão Claro, anda com carro blindado Anda com segurança Aquela coisa toda Porém Ela faz muito Daquelas presenças VIP Por conta Das coisas dela Das coisas dela Das empresas que ela representa Então Você imagina só Se cada vez Que ela for fazer Esse trabalho extra Ela ficar com essa história Matutando Será que é hoje? Será que alguém vê atrás? Não é E ela já tem um trauma enorme Gente Então Pra Ana Resolver denunciar E se dizer assustada E se sentir coagida Imagina o que essa pessoa Tá fazendo E já tem Dois anos e sete meses Dois anos e sete meses Quase três meses Daquele rapaz que foi morto Lá nessa ação E assim Eu fiquei pensando nisso também Porque como ela falou Que depois daquilo Ela tem que fazer um tratamento Ela teve algumas crises de pânico Pra voltar tudo aquilo E isso se transformar Numa síndrome E a pessoa viver A base de remédios Pro resto da vida É um pulo Porque ela tá dizendo Eu estou assustada Eu estou com medo Você conseguiu me assustar É isso que ela diz E tudo isso acontece Exatamente Num momento Porque na época Ela tava abrindo As lojas dela Quando aconteceu isso E tudo isso Começa de novo Num momento Onde ela tá montando As clínicas de estética Então assim Você vê que são momentos Muito parecidos Momento onde ela tá Inaugurando as lojas Daqui quando aconteceu O episódio lá com o Rodrigo Com o Guto Infelizmente E aí depois Ela vem Inaugurando As clínicas de estética E também passando Pelo mesmo problema Foi justamente Na mesma época Entendi A gente espera aí Que as providências Sejam todas tomadas E mais do que isso A gente não pode dizer Teria que ser um especialista De verdade Senão a gente tá aí Falando Mas bota a boca no tambone Olha Ana Procura a gente A gente pode divulgar Ajudar Se vocês quiserem É o que nós já estamos Fazendo Procura Ela denuncia Ela bloqueia A pessoa continua Aí vai perseguir A família dela A pessoa não dá sossego A gente vai viver Tranquilamente De fato né Dá pelo menos Pra gente colocar de novo O vídeo da Ana Olá Oi pessoal Tudo bem Essa mensagem agora Não é uma mensagem legal Porque eu mais uma vez Tô sendo perseguida Por uma outra pessoa Totalmente descompensada Uma maluca Que começou Mandando mensagens Nas minhas redes sociais Tentando me atingir De todos os jeitos Me ofendendo Falando absurdos Depois Quando ela percebeu Que eu não dei corda Foi pra pessoas próximas a mim E ela tá pegando Muito pesado É uma pessoa que tá me perseguindo E tem o mesmo perfil Do outro rapaz Que quase tirou minha vida Que apontou um revólver Pra minha cabeça Quase acabou Com a minha família toda Ela Se diz não morar Aqui no Brasil É uma brasileira Que mora em Portugal Eu comecei bloqueando Mas eu percebi Que a perseguição Continua Com os meus amigos E com todo mundo Antes A gente apagava E bloqueava Dessa vez não dá mais Eu não vou mais viver com medo Ela tá me assustando Tá me perseguindo Tá me coagindo Tá falando coisas muito pesadas E eu não posso deixar desse jeito Então eu tô tornando isso público Eu tenho medo sim De pessoas Que escrevem Certos tipos de mensagem Te ofendendo Falando da sua moral Da sua parte física Falando da sua família Falando coisas absurdas Inclusive de demônio Você pode achar Que tá escondida Em outro país Atrás de uma conta De Instagram Mas se você queria Minha atenção Você conseguiu Você me assustou Você me deixou apavorada Assim como um outro maluco Um dia quase acabou Com a minha vida E da minha família Eu não vou tolerar Um outro psicopata Na minha vida Pode ter certeza Que as atitudes Já estão sendo tomadas Pra me proteger E proteger toda a minha família Viu? Você me assustou Você conseguiu me intimidar Mas eu não vou mais Ficar calada Chega Chega Não vou tolerar Mais uma pessoa Fazendo mal Pra minha vida Tá aí né Desabafam A denúncia Da Ana Rickman A gente tava aqui Discutindo Que essa pessoa Primeiro pode não ser mulher E segundo Pode não estar em Portugal Coisa nenhuma Porque vocês estavam dizendo Que é possível Programas que bloqueiam O GPS A localização De onde o celular Tá É um programinha Que muda a sua localização Quer dizer Pode estar no Brasil E dizer que tá em Portugal E não tá coisa nenhuma Então pode estar mais perto Do que se imagina Não queremos assustar ninguém Mas Exige essa possibilidade Realmente Viu? E como ela diz É um perfil Muito parecido Investir muito na segurança Com certeza Com certeza Tem uma chamadinha Do Lady Night Hoje No Multishow Com a Tata Werneck Que eu vou estar lá E a Tata confirmou A história daquela foto Da maca Porque a gente gravou Aquela cena Eu na maca Com colar Ortopédico Aquela coisa toda Sem eu saber Do que se tratava Aí ontem Ainda falei No Instagram Será que essa cena Vai pro ar mesmo ou não? Porque eu queria saber Do que se trata Aí ela entrou na hora E confirmou Vai Então a cena Vai estar lá Vamos ver a chamada Ver do que se trata Mas acho que não é da maca não Vamos lá Você já se arrependeu De alguma coisa Que você fez na sua carreira Específica Olha isso eu dei Era verdade Mas eu acho que eu toquei Num ponto muito Numa ferida muito aberta Não faria de novo Eu lembro de notas Que eu dei Que deram muita encrenca Encrenca sem bronca Tipo uma vez eu noticiei Um atraso de show Que já estava virando rotina Na vida do Tim Maia Ele está fazendo um show No Teatro Bandeirantes Ele xingou até a minha mãe Quando ele ligou Para a redação Ele ficou muito bravo E o Clonovil me rogou Todas as pragas do mundo E os dois apareceram Não vem que consiga Abraão É a regra que a gente tem hoje Bom isso é só uma amostra Do que vem por aí Amigo Depois eu mostro a foto da maca Para vocês Amigo Não é bigode Assim? Assim É ET ET bigode Tiago Rocha Olha a gente Quero fazer um apelo Muito importante para você De São Paulo Na região da Zona Leste Olha tem um amigo Desaparecido Dorival Briante Ele é portador de Alzheimer Ele é pai de uma grande amiga Nossa jornalista Se você tiver alguma informação Os telefones estão aí Ou então nas redes sociais Nossas você pode ajudar Tá ok Então ajude Por favor Ele precisa ser localizado Com urgência Amanhã a gente volta Três da tarde Mais uma tarde a sua Beijo gente Até Beijo Tchau